Que seria um... é, que é o dobro aqui, né? Daria 309 reais. Fala, aqui é o Marcos Teixeira do Ganho no Automático e hoje eu trago mais uma dica sensacional. Sinceramente, eu nunca vi um aplicativo com tantas chances de ganhar dinheiro como esse daqui. Pra onde você olha, tem lá uma oportunidade pra você clicar e ganhar. Curtiu? Então bora pro vídeo. Cara, esse app que eu tô trazendo hoje, pra onde você olha, tem alguma coisa ali pra você clicar, responder e ganhar. Dá pra ganhar uma boa grana com ele, dá pra ganhar inclusive em euro, depende aí da sua dedicação, como eu sempre falo. Agora, falando em ganhar, fica até o final do vídeo porque tem um presentaço pra você. Então agora, bora pro computador ganhar uma grana. Vamos lá então conhecer essa plataforma que eu falei que pra onde você olha, tem chance de ganhar dinheiro. Claro, eu tô brincando aqui, mas é uma plataforma muito legal, tá? Você se dedicando aí, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa grana com ela, beleza? Então, sem enrolação, vamos aqui na plataforma direto aqui, eu vou te mostrar. Então a plataforma chama Swagbucks, ok? A primeira coisa que você vai fazer aqui, tá? Eu não vou nem passar aqui na plataforma porque na página de entrada e tal não tem nada de interessante, né? Aqui tem um número gigantesco aqui de 581 milhões, né? De, é... Do que? De cashback in your wallet, de dólares, né? Então é muito dinheiro aqui que já rodou nessa plataforma que é muito famosa, principalmente nos Estados Unidos, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é o seu cadastro. Você pode criar um cadastro aqui, né? Criando um e-mail e uma senha. Ou você pode entrar pelo seu perfil do Facebook, beleza? Entrando, né? Quando você fizer o seu cadastro, né? Vai ter ali, inclusive, algumas perguntas. Perguntando se você quer fazer uma primeira pesquisa. Faça. Por quê? Porque ali você já vai ganhar alguns SBs, né? Que são os Swagbucks, né? Que é a moedinha que depois você vai acumular e vai trocar por dinheiro, beleza? Então eu vou me conectar aqui com o meu login e já volto. Estou aqui dentro já da plataforma e avisando uma coisa. Ela já está transferindo tudo. Acabei de me informar. Ela está transferindo tudo para o português já, tá? Inclusive tem tarefas aqui que vão estar em português, ok? E ela vai também padronizar para a moeda dólar, tá? Porque tem coisas aqui que você vai ver que estão em euro. Às vezes aparece em euro, tá? O que é bacana também porque o euro vale ainda mais que o dólar, beleza? Então vamos lá. A gente está aqui dentro da plataforma, né? Aqui de cara, né? Você vai ver aqui que eu tenho 15 SBs, né? Aqui, ó, na minha conta, né? E aqui, ó, ganhei 40 SBs, né? E 3 SBs. Como que você faz isso? Se você clicar aqui, ó, por isso que eu falei para onde você olha, né? Está aqui, ó. Hoje, ó, está vendo que eu entrei aqui? Eu não ganhei nada. Aqui está mostrando, né? O quanto, ó, o meu objetivo, o quanto eu posso ganhar, etc. É um mecanismo de controle, tá? Mas aí tem o seguinte, tem esses bônus aqui que são diários. Então, dependendo da coisa que você faz aqui na plataforma, por exemplo, todo dia você entra e você vai ali na parte de tarefas, tem uma coisinha diária, né? Você já ganha. O simples fato de você entrar ali, você já ganha, tá? Então, aqui, ó, você tem, se você indicar um amigo, né? Você vai ganhar 10% aí do que ele ganhar quando ele começar, né? Quando ele começar a fazer coisas na plataforma, você vai ganhar para sempre 10% dos valores que ele ganhar, beleza? Então, se você tem amigos aí, indica, né? Naquele velho esquema, no teu grupo da família, no teu grupo de amigos, no teu Facebook, enfim, fica à vontade. É mais uma maneira aí de você ganhar, certo? Se você aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou traduzir em português, né? Falei em português, acabei não traduzindo. Então, tá aqui, ó. Se você colocar, por exemplo, ó, o mecanismo de pesquisa que ele vai sugerir aqui como padrão, você vai ganhar 20 Sb, ok? Se você responder aqui, ó, eu tenho uma pesquisa aqui para responder, para ganhar 200 Sb. Responda aqui, ó. Responda essa pesquisa e ganhe, né, 5 Sb. Então, só aqui nessa barra, você já tem a chance aqui de ganhar, ó, 200, 220, 225, né? 225 Sb, beleza? E antes de seguir, eu queria falar duas coisinhas. Se você está gostando do vídeo, está sendo útil para você, deixa teu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a trazer cada vez mais vídeos bacanas como esse. E também queria falar do presentar, que eu quero deixar para você. Um e-book grátis para você aprender o passo a passo aí, para você montar um negócio online e começar a poder viver disso daqui, da internet. Então, eu estou deixando o link aqui na descrição desse e-book grátis. Clica lá depois, porque vale muito a pena, vai ajudar você a virar o teu jogo, fechou? Aí aqui, ó, você tem a oportunidade de que se você for comprar nessas plataformas, eles estão também negociando com grandes plataformas aqui do Brasil, para fazer esse sistema de cashback muito legal que eles têm lá nos Estados Unidos, né? Mas não impede de você, mesmo daqui do Brasil, comprar aqui no Ebay, comprar na Amazon, comprar no Walmart e tal, né? Best Buy e tal, e ter cashback, né? Ou seja, você ganhar de volta aí valores em Sb, para depois você transformar em dólar e mandar lá para a sua conta, ok? Então, aqui, ó, eles têm essas ofertas aqui de parceiros de confiança, e aqui é muito legal, ó, ganha até 3.500 Sb, ganha até 2.210 Sb e por aí vai, né? São várias chances aí de você ganhar. Então, por exemplo, eu vou... Deixa eu botar aqui, ó, vamos ver isso aqui, dá uma olhadinha o que que é. Ó, então aqui, né? Tem oferta que é baseada em compra, tá? Então, por exemplo, se você comprar uma coisa lá, você, né, por exemplo, se você adquirir o Norton aqui, uma determinada versão do Norton, que é um antivírus, você vai ganhar 442 Sb's. Mas tem coisas assim, ó, se você assinar esse canal, né, DogTV, que tem a TV a cabo, você ganha 93. Se você abrir uma conta nessa empresa de cripto, né, moedas e tal, você ganha 92 e tal, né? Mas tem essas coisas aqui também, ó. Se você entrar aqui, por exemplo, nessa parte aqui de jogos, aqui, ó, ele vai perguntar qual é o sistema do seu celular, né? Se é iOS ou se é Android. O meu é iOS, mas eu vou botar Android só pra ver se de repente aparecem mais oportunidades, porque Android é muito mais popular, né, que o iOS, então tem muito mais chance normalmente. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Se você, ó, vou até ver se traduz aqui. Ó, se você instalar esse jogo, né, e alcançar aqui, essa fase aqui que eles estão falando, aqui, ó, você vai ganhar, ó, você vai ficar 5 minutos jogando e você vai ganhar 16 Sb's, ok? Só de você baixar o jogo e alcançar uma determinada fase lá, você já ganha 16 Sb's, né? Aqui é pra você, se você abrir uma conta no Inter, por exemplo, você vai ganhar Sb's aqui. Então, quer dizer, aqui, tá? Como minha conta é zerada, tem pouquinha coisa, mas conforme você vai fazendo essas tarefinhas todo dia, vai aparecendo um monte de coisa pra você e você vai somando diariamente vários e vários e vários Sb's, beleza? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, descobrir. Aqui, ó. Ganha 400 Sb's, ganha... Nossa, 750 mil Sb's, ganha 1.250, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Olha que legal esse daqui, ó. Se você, né, instala lá o Uber Eats ou faz, pede algum pedido específico que ele tá pedindo aqui dentro do Uber Eats, você já ganha 300 Sb's. E eles têm umas coisas legais aqui também, ó. Por exemplo, se você pede uma corrida de Uber dentro das especificações aqui que eles dizem, né? Que eles mostram, você ganha 300 Sb's, né? E tem uma coisa legal aqui também, que é pra quem... Ó, deixa eu voltar aqui. Que é pra quem... Deixa eu ver se ele aparece. Não sei se ele não tá aparecendo agora. Que é pra quem... Aqui, ó. Dirija com o Uber, né? Muitas vezes alguém tá precisando se tornar motorista de Uber. Você conhece alguém que precisa fazer isso, né? E o simples fato de você baixar o aplicativo e se cadastrar lá pra seu Uber através daqui desse link, você ganha 5 mil Sb's, né? Ou você pode até dar um toque pra alguém que tá precisando. Beleza? E assim, cada 100 Sb's é um dólar. Tá legal? Então, faz as contas aí, tá? Quanto que é 5 mil Sb's, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, olha quanta coisa que tem, gente. Ó, quanta coisa que dá pra você, ó. Aqui de jogo, né? Que você baixa, chega lá numa determinada fase. 25 Sb's, né? Aqui, ó. Ganha mil Sb's aqui também. Provavelmente é um aplicativo aí de fitness, né? De academia e tal. Então, você, como eu falei, pra onde você olha, você tem alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, que eu falei. Ó, eu cliquei ali, né? Em Descubra, né? Em Ofertas Gratuitas. E olha aqui, ó. Olha quanta coisa apareceu, gente. Jogo, é só baixar o joguinho. Às vezes é só baixar o aplicativo, não precisa nem jogar, tá? Você já vai ganhando, ó. 25, 25, 3.500, 100 Sb's, 20 Sb's, 50 Sb's, 1000 Sb's. Então, é muita chance. Como eu falei, pra onde você olha, pra onde você clica, você tem chance de ganhar. Essa pesquisa aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Essa pesquisa de 200 Sb's. Ó, se eu responder essa pesquisa aqui, ó. Eu vou ganhar 200 Sb's na hora. Vamos ver que pesquisa é essa. Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. Já tenho duas pesquisas aqui pra fazer, gente. De 20 minutos cada uma. Óbvio que eu não vou fazer aqui, né, porque vai demorar muito tempo, né? Mas você vê, ó. Já tem duas pesquisas aqui. Então, aqui, né, já tem 100 Sb's em cada uma pra você acumular, beleza? E aqui, como eu falei, você tem outras coisinhas que vão aparecendo pra você fazer. Fora, 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 fora. Todas essas coisas aqui que você vê, né? Quando você, ó, você vem aqui no Home, né? Você vem no Discover e vai aparecer muita coisa pra você, ó. Aqui tem Gift Card, né? Tem um monte de coisa. Meu, gente, eu ia fazer um vídeo gigantesco se eu fosse passar por todas essas categorias aqui, né? Que mostram como ganhar dinheiro, tá? Então, tem essas ofertas aqui dos parceiros confiáveis, tá? Tem essas ofertas aqui, né? Que tem todos os dias pra você fazer, tá? Algumas delas aqui com mais de mil, dois mil, três mil Sb's de prêmio. Tem as ofertas populares aqui. Tem as mais recentes, né? Então, é muito legal, gente. Eu dei uma explorada aqui. Eu só não fiquei clicando, né? Até pra ter chance aí de mostrar pra vocês antes de fazer, né? Pra as ofertas aí poderem aparecer, né? Porque às vezes eu posso fazer e aí vão diminuindo as ofertas, né? E no prazo aí de 24 horas, enfim, que eles vão repondo, né? No que você vai fazendo. Eu deixei reservado pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Se eu clicar, eu tenho, né? Se eu botar aqui o mouse aqui em cima, eu tenho as minhas informações, né? Então, eu tenho 15 Sb's, né? Se eu quiser se recuperar. Eu tenho aqui os meus prêmios aqui, ó. Se eu botar aqui, deixa eu ver. Ó, ainda não tem nenhum. Então, vamos lá. Aqui, ó. Readings by code. Atividade. Tal, 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 né? Então, ó. Vamos ver aqui, ó. Readings by code. Aqui é como você vai receber a sua grana. Você vem aqui nesse Readingsb, né? Que é onde você vai transformar as suas moedas em dólares, né? E depois transferir. Como você pode fazer isso? Você pode fazer aqui, como você pode ver, né? Através de gift cards da Amazon, né? Pra você poder lá adquirir mercadorias. E também pelo PayPal, que é o que eu sempre recomendo aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, ó. Vou deixar no card aqui, ensinando aí você abrir a sua conta no PayPal, né? Pra você ver o passo a passo aí. Eu fiz esse vídeo. Então, você pode aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é de 25 euros, tá? Mas pra você resgatar esse aqui de 25 euros, você precisa desse valor em Sb, né? 2.775 Sb, que vão equivaler aí a 25 euros. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Eu sempre mostro o dólar, mas vamos dar uma olhadinha no euro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar euro. Cadê o euro? Vamos aqui. Aqui, ó. Euro. Vamos botar aqui. Quantos são? 25 euros. 25 euros. Então, aqui, ó. Já tem... É um mínimo de... De 25 euros, 154 reais. Tá? Você juntando aí 2.775 Sb. Mas vocês viram como dá pra juntar esse valor? Porque nessas... Deixa eu ver aqui, ó. No Discover, né? Deixa eu voltar aqui só pra gente, né? Pra gente ver. Eu não vou falar que eu tô ficando louco. Olha aqui os valores, gente, né? Dessas coisinhas que você tem que fazer, ó. 400 Sb, 1.250, 300, 5.000, 1.000. E tem essas outras aqui. Tem umas de valores menores, né? Tem aquelas dos joguinhos. Então, pra você juntar esses 2.700 pra gerar esse valor pra você aí de 25 euros, não é difícil. Vocês estão vendo aqui. É só juntar os Sb e trocar. Então, gente, é começar agora, tá? Porque é muito fácil. As tarefas são muito simples, né? Assim, é muito tranquilo de você fazer. E quanto mais você fizer, mais você vai ter oferta ali pra você fazer, né? Então, deixa eu voltar aqui no Reading, né? Só pra gente ver lá. Então, como eu falei, né? Você tem essa maneira de você resgatar aqui, ó. Né? Pelo Paypal, né? Ó. Tem Paypal de 50 euros, né? Já é 5.550 Sb. É que vai do que você quer, né? O quanto você quiser esperar pra acumular, né? Os seus Sb pra trocar, você vai acumulando. E depois você entra aqui, né? E... E adquire aqui, ó. Esse cash aqui, né? Do Paypal, ó. Tem até uma promoção. Tava 8.999 Sb, agora passou pra 5.550 Sb. Aqui você tá, né? Economizando aí 39%. Né? Então, aqui você vai escolher. Você vai entrar com a sua conta no Paypal, né? Esse valor de Sb vai ser convertido, né? Pra esse valor que tava lá. Vamos supor de 50 euros, né? Que seria um... É, que é o dobro aqui, né? Daria 309 reais. Tá? Então, é aquela coisa que eu sempre falo. Vai deixar você rico? Não vai deixar você rico. Claro que não. Mas, pra uma renda extra, pra... Que eu falo, pô, dá pra pagar um boleto, dá pra comprar um remédio, dá pra fazer alguma coisa. Um é melhor que zero. Esse site é sensacional, é confiável, é um site americano, faz muito sucesso lá, já faz tempo, tá? Então, é confiável, paga. Então, fica aqui essa dica, porque ele vale muito a pena. Inclusive, ele tem umas tarefinhas diárias que você faz, que também vão acumulando aí os Sb. Então, como eu falei, pra onde você olhar, pra onde você apontar o seu mouse aqui, né? Eu não tava exagerando, tem alguma oportunidade pra você clicar e ganhar dinheiro. Gente, é sensacional o Swagbucks, esse site, tá? Então, pra você poder entrar, pra você poder entrar e já adquirir uma série de vantagens, entrar aí no talo com vantagem total, você tem que entrar por esse link que eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Não esquece, tá? Não entra... Se você entrar direto, beleza. Ninguém é obrigado aqui, claro. Mas você não vai ter uma série de vantagens, né? Que você já adquire aqui, ó, entrando por esse link, beleza? Então, fica a dica, entra lá, começa hoje, tá? Esse foi esse vídeo, eu tô falando, é um dos melhores aplicativos que eu já mostrei aqui no canal. Então, entra lá hoje, tá? Pega esse link aí, clica lá, entra, se loga com esse link e começa aí a fazer a sua coleção de USBs e fazer uma graninha extra aí que eu tenho certeza que vai ser bem legal pra você. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui, deixa teu like, não esqueça de se inscrever no canal e, claro, não esqueça também de clicar lá no link do ebook na descrição porque vale muito a pena e é grátis. Bora!